Boa tarde, vereador Marcelo, que preside os trabalhos nesse momento. Uma boa tarde também aos vereadores presentes no plenário. Boa tarde também às pessoas que acompanham ao vivo aqui no plenário da Câmara de Vereadores a sessão de hoje. Marcos, Leandro, Baixinha, Gil, todos vocês que sempre se fazem presentes aqui na nossa sessão ordinária. E uma boa tarde muito especial também a quem nos acompanha pela TV Legislativa e pelo meu canal também no Facebook. Senhores, eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento hoje destacando a posse dos secretários de Saúde, doutor Marco Antônio Bramoschi, do coronel Carlos Olímpio Menestrina, na Secretaria de Defesa do Cidadão, e Rafael Janssen, na Secretaria de Regularização Fundiária. São secretarias muito importantes aqui da nossa cidade. São secretarias que estão diretamente relacionadas com a qualidade de vida do nosso povo. doutor Marco Antônio Bramoschi vai comandar a secretaria que tem o maior orçamento do município de Blumenau. Blumenau que investe, vereador Marcelo Lanzarim, quase 30% de tudo que arrecada em saúde. Temos também, como falei, o Carlos Olímpio Menestrina, que também vai ocupar, já está ocupando, uma secretaria importantíssima, que é a Secretaria de Defesa do Cidadão, indicada pelo DEM, e que realmente é muito importante no nosso município, Blumenau, que ciclicamente passa por momentos de dificuldade com relação a efeitos naturais e que realmente, como o prefeito Mário destacou hoje, precisa estar sempre muito bem treinada e torcendo para que não seja utilizada. Então, também tem um desafio o Menestrina. Da mesma forma, como o Rafael Janzin, ele que já também foi secretário de Serviços Urbanos na gestão do prefeito Napoleão Bernardes, e agora volta à Prefeitura na Secretaria de Regularização Fundiária, essa importante secretaria do Blumenau, que tem várias áreas ainda irregulares e que precisa também do apoio do poder público para a regularização dessas áreas, para dar mais qualidade de vida para o nosso público, para a nossa comunidade. Gostaria, de forma também muito especial, saudar e parabenizar a todos os secretários interinos, o Wilmor, que estava respondendo pela Secretaria de Regularização Fundiária, o Adriano Cunha, que estava respondendo pela Secretaria de Defesa do Cidadão, e o Oscar Houtenberg, que estava respondendo pela Secretaria de Saúde. Todos eles desempenharam um papel fundamental na ausência do titular, e fica o agradecimento deste vereador e da comunidade blumenauense por todo o esforço neste período. Da mesma forma como o vereador Silvio destacou, gostaria também de destacar o evento de lançamento da 25ª Festa Itália, que aconteceu hoje, ali no Castelinho da Havan, com a presença do seu diretor-presidente, o Luciano Rang, o presidente do Lira Tirco do Italiano, o Fred Warholz, e o anúncio por parte do Luciano Rang, com um auxílio de R$ 150 mil, da Lei Rouanet, para essa festa já tradicional aqui no município de Blumenau, a cultura italiana é muito difundida, aqui na cidade também é exemplo do que acontece com a cultura germânica, e é muito importante que os empresários, eles contribuam desta forma, para que a festa tenha sempre novas edições, e com isso a cultura seja, permaneça essa cultura no município. Gostaria de destacar também o evento que participei ontem, tanto na parte da manhã, no gabinete do prefeito, com os rotarianos, o vereador Silvio, estivemos lá visitando também a praça, ali anexa à prefeitura, e dizer da alegria de poder ter participado junto ao prefeito Mário Hildebrandt, na recepção de todos os rotarianos que se fizeram presentes ali, para justamente fazer essa entrega das máquinas de hemodiálise, muito importante isso para o nosso munícipe, porque são essas máquinas que dão a condição de vida a essas pessoas, só quem realmente foi a uma sala de hemodiálise para saber a dificuldade que essas pessoas passam, realmente é emocionante, vereador Marcelo Lanzarim, a gente ir nessas salas de hemodiálise para ver realmente o sofrimento que essas pessoas passam em busca de uma sobrevida. Então, realmente, parabenizar a todo o público rotariano, que não mudiu os esforços, fez uma parceria com o Rotary de Denver, gostaria de, em nome do presidente Valmiré, parabenizar todos os rotarianos que se fizeram presentes ontem, tanto na reunião, quanto também no jantar comemorativo, ontem à noite, no Carlos Gomes. Concedo uma parte ao vereador Adriano Pereira. Vamos ouvir, com autorização do orador, em aparte, o vereador Adriano Pereira, e, se me permitir, também gostaria de fazer uma parte. O maior prazer. Vereador Matias, quero, no seu pronunciamento, também aqui desejar êxito aos novos secretários que assumem e que assumiram na manhã de hoje, dizer que a expectativa é de que façam, obviamente, um bom trabalho, com muito afinco, responsabilidade, compromisso com a população do Lumenau. As áreas, todas as três áreas são importantes, defesa civil, defesa do cidadão, saúde, e, obviamente, a questão da regularização fundiária, habitação, da qual o secretário Rafael Yenzen pode ter certeza que terá muitas cobranças aqui da nossa frente parlamentar desta casa, deste vereador, e, neste sentido, espero que ele realmente se dedique muito, porque será uma área bastante cobrada, sim, aqui por nós vereadores, em especial por mim, que presido esta frente parlamentar desta casa, porque há muito tempo se vislumbra soluções para as ruas de placa amarela, para os lotimentos irregulares, para toda essa antiga novela que se arrasta no nosso município. Desejo êxito, mas também com desejo de êxito virar as nossas cobranças, no sentido de que as coisas aconteçam em bem da população. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Concedo uma parte também ao vereador Marcelo Lizarim. Obrigado, vereador Matias. Vossa Excelência trouxe aqui a importante ação do Rotary com relação à questão das máquinas que foram disponibilizadas para a realização de hemodiálise. Eu gostaria só de lembrar duas questões. A grande maioria dos pacientes que fazem hemodiálise fazem ela através do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é que custeia a grande maioria, quase 90% das sessões de hemodiálise de todos os pacientes que realizam esse tratamento no Brasil, são feitas através do Sistema Único de Saúde, e assim como os transplantes, quase em sua totalidade, são realizados pelo Sistema Único de Saúde, que incorporou, inclusive, esse ano, ainda no primeiro semestre, uma demanda antiga, que é a possibilidade desses pacientes que estão em trânsito, que estão fora do seu município ou fora do estado, também realizar as suas sessões de hemodiálise no município em que eles estiverem naquele momento. Então, parabéns, Vossa Excelência, que trouxe aqui essa importante ação do Rotary, que contribuiu significativamente aqui para os pacientes do município de Blumenau. Me concede mais dois minutos, presidente? Mais dois minutos para concluir o seu pronunciamento. Obrigado, presidente Marcelo. Realmente, foi um momento de muita emoção, ontem, lá no Carlos Gomes, com todo o jantar de entrega desses equipamentos. Destacar mais uma vez a parceria com o Rotary de Denver, que foi essencial para a compra desses oito equipamentos que também foram distribuídos em outras cidades aqui da região. Eu gostaria de destacar também o evento que participei, promovido pela NSC, ontem lá no SEB, no Centro Empresarial de Blumenau, onde estava presente o Moacir, da NSC, também estava o Pancho, e todos eles falando do momento do educativo político que nós vivemos no Estado, no país. Foi realmente momento de debater a política nacional, estadual. Eu acho que é importantíssimo a NSC, pelo poder de comunicação que tem no nosso município, no nosso Estado, promover realmente esse ciclo de palestras, para que a gente tenha sempre o nosso empresariado, a nossa comunidade também, presente na vida pública do município. Então, só destacar todas essas ações. E também respondendo ao vereador Adriano Pereira, com relação ao trânsito, todos os vereadores que saíram da Câmara de Vereadores logo após a sessão na última terça, se, a exemplo de toda a nossa comunidade, tiveram, enfrentaram um trânsito bastante caótico no nosso município. No dia seguinte, o prefeito Mário já reuniu as secretarias envolvidas para buscar uma solução. É claro que precisa ter também, senhores vereadores, um pouco de compreensão. A cidade está virada num canteiro de obras, e obras essas, justamente, em mobilidade urbana, que assim que as obras ficarem prontas, vai dar muito mais mobilidade a toda a nossa cidade. Então, é muito importante, realmente, a gente ter, obviamente, cobrado o poder público, mas ter um pouquinho dessa consciência, porque, se também tivemos um pouco de dificuldade no tráfego, foi em função das obras que estão acontecendo, várias delas ao mesmo tempo, mas que, assim que estiverem concluídas, vão dar muito mais mobilidade ao trânsito da nossa cidade. Por hoje seria isso. Muito obrigado.